Karate Kid foi um dos maiores sucessos dos anos 80 e 90, e também esperou uma retomada de peso com Cobra Kai, o seriado que surgiu no YouTube Red antes de ir para a Netflix, conquista ao retomar a trama da franquia clássica com novos personagens e dinâmicas, mas a mesma rivalidade entre Daniel Larusso e Johnny Laurence. Olá, me chamo Gerberso, fiz um vídeo especial falando sobre os atores de Cobra Kai e suas origens, caso goste do vídeo deixe seu like e te convido a se tornar um inscrito do canal, assim você não fica de fora dos assistir mais impactantes sobre o entretenimento mundial, conheça a seguir os personagens e seus respectivos atores no elenco principal de Cobra Kai. John Kreese interpretado por Martin Cove, começamos o vídeo falando sobre um personagem, bastante explosivo ao final da primeira temporada, Johnny Laurence é visitado por uma figura do passado, John Kreese, seu antigo sensei, ex-militar que serviu no Vietnã, e dono era uma vez, em Hollywood e VFW. Daniel Larusso Daniel Larusso Ralph Machio protagonista de toda a trilogia clássica de Karate Kid, Daniel Larusso cresceu consagrado como um vencedor e se tornou um empresário de muito sucesso, com uma bela família. Essa estabilidade é ameaçada quando descobre que Johnny Laurence está retomando a Cobra Kai, o dojo que jurou destruir, mostrando que Larusso talvez não seja tão maduro quando achava. Quem interpreta Daniel Larusso é novamente Ralph Machio. O ator foi alçado ao estrelato pela trilogia clássica de filmes, estrelou ainda filmes como Vidas Sem Rumo, 1983, e seriados como Ugly Batch e The Deuce. Johnny Laurence Assim como no filme original, Johnny Laurence é interpretado por William Zabka. Além de Karate Kid, o ator teve um papel de destaque na série de equalizer ainda nos anos 80, e depois ficou fazendo pequenas participações em filmes e seriados. Ele interpretou a ação de Cobra Kai ao popularizar a teoria de que Johnny Laurence era o verdadeiro herói injustiçado de Karate Kid. Miguel Dias Xolo Mariduena Miguel Dias é um garoto fracassado na escola e na vida, sem muitos amigos e de família pobre. Quando se muda para o lado de Johnny Laurence e começa a treinar com ele, Miguel passa a descobrir os vários benefícios do Karate em sua vida, mesmo que isso o transforme em um valentão igual aos que o atormentam. Miguel é interpretado por Xolo Mariduena Nascido em 2001, o ator ainda está no início de sua carreira e teve poucos papéis além de Cobra Kai, como na série Parent Hood, ou então uma pequena participação no memorável episódio 8 de Twin Peaks, The Returning. Ele tem um futuro promissor e viverá o besouro azul no filme do herói da DC Comics. Rob Laurence Tanner Burhanan, filho de Johnny Laurence, Rob Laurence é tão encrenqueiro quanto o pai, sempre se envolvendo em brigas e confusões. Os dois também não se dão muito bem, pelo fato de Johnny ter sido ausente e meio imprestável durante toda a sua vida. Essa intriga só cresce quando Rob passa a treinar Karate com Daniel LaRusso, o eterno rival de seu pai. Rob é interpretado por Tanner Burhanan, que tem um portfólio de séries infantojuvenis, como o game Shaquers e The Fosters. Além disso, estrelou em Designated Survivor e na comédia romântica Ele é Demais, 2021. Samanta LaRusso Samanta LaRusso é uma garota meio nerd, com ótimas notas e orgulho da família. Ela acaba provocando antigas rivalidades do pai ao se envolver com Miguel Dias, o aluno de Johnny Laurence, e, mais tarde, com Rob. Mas ela não é só par romântico, e demonstra toda a sua habilidade como lutadora após uma vida toda praticando Karate. Samanta é interpretada por Mary Mouzer, que começou a atuar logo cedo aos 9 anos, em O Filho do Máscara, 2005. Teve papéis recorrentes em séries como Unciss, Body of Pro of Freakies, além de ter participado de The Fosters. Amanda LaRusso Courtney Engeler Amanda LaRusso é esposa de Daniel LaRusso, uma mulher inteligente e bem-sucedida que se torna um figura de sanidade quando o marido passa a complicar a própria vida para reviver uma inimizade da época de escola. Ela é vivida por Courtney Engeler, atriz com um longo histórico de pequenos papéis em séries de TV. Dos mais notáveis, ela viveu Claudia na comédia Mon, e também interpretou Missy Cooper, a irmã mais nova de Sheldon, em alguns episódios de The Big Bang Fury. Eli, Hulk, Moscovitz Jacob Bertrand, frequentemente zoado por sua aparência meio estranha e jeito de nerd, Eli Moscovitz é um dos melhores amigos de Miguel Dias que se junta ao Karate quando observa a melhor na vida do amigo. Podendo enfrentar seus valentões, ele acaba se tornando um quando se torna um lutador bastante habilidoso, ágil e forte, adotando ali um novo visual e o nome de Hulk. Hulk é interpretado por Jacob Bertrand. Antes de Cobra Kai, o ator era frequente em obras infantis, como no elenco da série Marvin Marvin, e da animação Paranormal. Teve pequenas participações especiais em Icarly, Park Zend Recreation e Jogador Número 1. Demetrio conhecido como Gianni de Senso amigo de Miguel e Hulk, Demetrio se junta ao Karate e passa a lutar pela Cobra Kai, mas não vive mudanças tão intensas quanto os colegas, e continua um nerd gigantesco. Isso cria bastante conflito entre seus amigos, mas não o impede de arranjar uma namorada e nem de se sair minimamente decente em brigas. Demetrio é interpretado por Gianni de Senso, que tem Cobra Kai como seu primeiro grande papel. Antes disso, o ator havia apenas feito participações especiais em pequenas séries infantis, como 100 coisas para fazer antes do High School, da Nickelodeon. Torini Shows Payton List Torini Shows é o posto de Sam Larusso, ao invés de ter uma vida de luxo, a garota é forçada a se virar com uma mãe doente, em todo tipo de emprego, medíocre que consegue encontrar. Por conta disso, ela é tomada por muita raiva, o que a torna perfeita para Cobra Kai. Uma lutadora muito habilidosa, ela coloca Sam na sua mira, e se aproxima bastante de June, crazy como sensei. Tori é interpretada por Peyton List, atriz cujo papel de renome anteriormente era como Emma Rose na série Jesse e sua derivada Acampados, ambas do Disney Channel. Além disso, apareceu em ambos os filmes de Diário de um Banana, na contramão desses papéis. Já atuou em obras mais sombrias, como Viver a Serial Killing, titular na biografia Elaine Lournos. Mente assassina Terry Silver Thomas e Anne Griffith A adição recente da série, Terry Silver é um velho, conhecido de Daniel Larusso, melhor amigo de John Crazy, tendo lutado ao seu lado no Vietnã. Ele é ainda mais maníaco e violento que o sensei, levando Daniel ao extremo em Karate Kid 3.989. De lá pra cá, ele se tornou alguém reservado, vivendo uma vida de luxo, mas não precisa de muito para atiçar sua sede por sangue novamente. Assim como no filme clássico, Terry Silver é vivido por Thomas e Anne Griffith, que é uma presença recorrente em vários filmes de ação dos anos 92 mil, como Vampiros de June, Carpenter e Triple X. Além disso, teve papel recorrente em One Tree ou como Larry Sawyer, o pai adotivo de Peyton Sawyer. Quem é seu personagem favorito de Cobra Kai? Deixe nos comentários abaixo, desculpe essa confusão de narradores, mas o aplicativo que eu uso para narrar meus vídeos, está com problema, e tive que utilizar outra voz. Mas antes, se você assistiu o vídeo até aqui, ficou muito feliz e não esqueça de deixar seu like, isso vai ajudar muito o meu trabalho. Até logo e fiquem com Deus.